Tá, eu fui orar e recebi uma mensagem divina falando que no próximo jogo vai valer a pena gastar mana pra usar escudo dos nossos aliados, eu confio. Bom, o cara literalmente tava vendo a live, né, então não tem por que a gente tá aqui. Ela literalmente falou, eu tô vendo a sua live que você tava jogando xadrez. Bom é que a gente vai ter push eterno, né, essa boneca puxa que é uma beleza. Tem tipo que o cavalo não veio não, tava mó apetitoso. Tá, mó cantora apetitosa ali. Ninguém sabe o range do Q da Serafine, percepção que eu tenho. É muito mentirosa essa hitbox, vai tomar banho. É muito mentirosa. É muito mentirosa, é muito mentirosa. Eu acho que é de propósito pra vender mais skin, mas é muito mentirosa. O outro jogo a gente também pegou aqui por causa da ult. Cara, é muito mentirosa. É impressionante como é mentirosa. É, não tem exaust, eu tô aqui tentando usar exaust nele. Nossa, eu não flechei porque eu achei que tinha exaust. Sabe quanto que eu merecia matar esse cara nunca? Corre, corre. Corre aquele que é frisar. Acho que eu sou obrigado a fazer bota de MR aqui. Por causa da... Por causa do troço, cara. Nossa, eles matam esse TF, eu acho. Não, não. Ih, matou. Ficou com o Dean, acho que é bom. Mas então, por causa do... Ô cacete, como é que é o nome? Do Fear do Recarim e da carta do TF. Puxo o Wave rápido, mas eu não puno. Mesmo estando forte. Não é como se eu fosse solar ele a qualquer momento. Ai, ai, ai. Olha esse boneco, cara. Tá bem que a gente tinha exaust. Ai, meu Deus. É muito triste errar a skill assim. A pessoa só anda. É muito triste, né, cara? Quando o cara só anda. Nossa. Esse aí não anda nunca mais. Protegida pela música, é isso. Quer usar o Aralto Mid, será? Eu não gosto da ideia. Também não sou contra. Só não amo. Eita. Que louca. Agora eu vou querer o Gold. Vou ficar aqui. Meu Deus, o Aralto roubou o farm todo. Que isso. Nossa, essa Drago é bom para a nossa campeã. Se vir fez capa do Arco Escudo. Não sei se é bom isso, não. Vai ficar meio sem dano. Talvez não, por causa da Lulu do lado. A Vale vai chegar antes. Ah, não. Boa. Pra mim, vem, vem, vem. Pra mim. Ah, triste. Eee. Não, 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 não. O pessoal é contra fazer dois negócios de cura. Não entendo. Não vejo sendo ruim. Se vir, tá muito triste, eu concordo. Tá bem feito, tentou me matar. Logo eu, a cantora. POP. Nossa, a gente separou aqui, gente. Tentei. Por que a Lilia não ficou lá? Tava lá até agora. Já não dá pra ver a hitbox na frente, imagina no fog. Nossa, esse GP tá forte. Que isso, gente. O cara tá enorme. Não vi que a nossa situação tava assim. Nossa. Bom, sem a ult do Recarim, eles não tem gauge. Então, tá show. Tem que o Aralto morreu. O GP tá nível 14, cara. Que isso? Ah. Pior que eu e o Gragas não conseguimos matar. Ai, meu Deus. Prodei. Olha o boneco roubado. O Recarim praticamente deu em sec no Gragas. O boneco nojento demais, cara. O cavalo. Meu flash foi horrível. Tentei vir pra cá e não consegui. Ah, tem os dois itens. Dá pra ficar poucando fácil aqui. É só não fazer nada. Tá tudo dando certo. É tipo, só não fazer isso aí que você tá fazendo. Era só... Literalmente só não fazer isso. Ok. Eu morreu. Aham. Nossa, tô dando 34 de AP pro Jean. Roubado. Ela vai morrer no fim. Ah, é ordinária. De um lado é Exaust. De outro é Polimorfe. Nossa, GP do céu. Aham. Aham. Quarto tiro aqui. Quarto tiro aqui, Jim. Boa. Boa, boa, boa. É isso. É isso. Ó, ficar do meu ladinho da Seraphine. Já tudo certo. É isso. Trabo. Que isso? Não vai pra lá, não. Cavalo, pare. O moleque tá me matando, gente. O moleque tá... O moleque me matou. Bonecão. Bonecão. Ah, mas... Não interessa. Bonecão. É isso. Ai, que isso? Tô tankando. É isso. Aqui é o momento que a Seraphine brilha, né? Só vai pra frente. Vou pegar. Acho que é Polimorfe. É isso. Se você der? É isso. Ahahahah. Não. Pegou ainda. Não. 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 Será isso? Não. Não, não. 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 Só ficar com a cantora. Moleca não para. Só ficar aqui, ó. Puxa Eterno. Parece Aran. Tipo, só vai. O cavalo queria muito me matar. Tchau.